Oi, nessa terceira apresentação vamos detalhar o interior do banheiro do estúdio Como ela é uma continuação da segunda apresentação vamos começar abrindo o desenho anterior, que é o tutorial 2.dft que está mostrado na tela, dando um clique duplo em cima dele, certo? Bom, embora o Solid Edge tenha sido atualizado da versão ST9 para a versão ST10 conforme a gente vê na parte superior da tela isso não afeta o tutorial 2, que a gente vai usar como base para essa apresentação Então, para a gente mudar o nome do arquivo de tutorial 2 para tutorial 3 vamos clicar no botão aplicativo, lá no canto esquerdo superior da tela e na barra lateral, clicar em salvar como aí vai abrir o painel, vamos clicar em salvar como e no item salvar como na caixa de diálogo que foi aberta a gente vai mudar o nome para tutorial 3.dft e salvar, lá no canto inferior aí você vê que o nome do desenho mudou para tutorial 3.dft Bom, como nesse tutorial tudo vai ser feito no interior do banheiro a gente vai dar um zoom para poder enxergar melhor essa área que a gente vai trabalhar e vamos salvar o desenho Bom, nesse tutorial a gente vai usar blocos de CAD fornecidos pela DECA mas tem outras empresas como a Icasa e a Lorenzetti que também disponibilizam esses blocos de CAD com os produtos os blocos baixados da internet a gente descompactou na página inicial do Solid Edge conforme a gente pode ver na lateral esquerda do desenho como cada fabricante disponibiliza muitos blocos de CAD e todos no formato DWG do AutoCAD a gente vai criar uma biblioteca apenas com os produtos que a gente vai usar nesse tutorial com os desenhos transformados em blocos no formato DFT do Solid Edge então para criar a pasta da biblioteca a gente vai clicar no botão biblioteca para abrir a aba biblioteca no painel da esquerda em seguida a gente clica em criar nova pasta é o sexto botão da aba aí na caixa de diálogo que está mostrada vamos escrever blocos de CAD para o nome da nova pasta clica em ok e agora você nota que a pasta blocos de CAD aparece vazia no painel da esquerda bom, vamos começar a nossa biblioteca de blocos pelo chuveiro DECA Aqua Plus 1990 CCT que foi o que eu escolhi então para isso vamos clicar no botão ir para a pasta inicial que é o segundo da barra da barra de biblioteca e depois na ordem vamos clicar dar um clique duplo em DECA blocos blocos banho aqua plus e finalmente um clique duplo no arquivo 1990 cct pdwg .dwg vamos selecionar o modelo isometric draft .dft e clicar ok o desenho então foi aberto em uma nova aba agora vamos clicar no comando ajustar que ele está na barra inferior de ferramenta de acesso rápido ou se vocês preferirem na aba visualizar que está no alto da página tá para a gente ajustar o desenho na folha então vamos também clicar no botão menos para diminuir o tamanho do desenho agora a gente vai transformar o chuveiro num bloco clicando no comando bloco e na barra de comando bloco que aparece vamos em selecionar geometria e vamos selecionar todos os elementos do chuveiro usando o mouse a gente faz um retângulo pegando todos os elementos do chuveiro agora a gente clica no botão origem e seleciona como ponto de origem do bloco o ponto central da interseção do chuveiro com a parede para facilitar depois a colocação dele vamos nomear como chuveiro deca aqua plus aqua plus vamos clicar com o botão direito do mouse para aceitar tecla esc para terminar o comando bloco então para salvar esse bloco a gente vai no botão aplicativo e na barra lateral vamos clicar em salvar como no painel salvar como a gente clica no item salvar como aí na caixa de diálogo salvar como que foi aberta vamos abrir a porta a pasta bloco de cad para selecionar alterar o nome do arquivo para chuveiro chuveiro .dft e salvar para terminar o bloco a gente fecha a aba chuveiro.dft clicando no x bom então de volta ao nosso desenho vamos clicar no botão ir para a pasta inicial e depois dar um clique duplo na pasta blocos de cad para selecionar então você vê que abriu uma miniatura do bloco de chuveiro embaixo então antes da gente colocar o chuveiro no lugar a gente tem que desenhar o box ele vai ter 80 cm de largura e vai ocupar toda uma lateral do banheiro então para isso vamos clicar no comando deslocar para espessura da linha vamos selecionar 025 para distância vamos escrever 080 no menu suspenso vamos deixar único clicar no botão etapa de seleção clicar na linha da parede lateral esquerda do banheiro para selecionar e vamos andar com o mouse para a direita vamos clicar com o botão direito do mouse para aceitar e clicar novamente bom você vê que apareceu a cota mostrando que o box tem 80 cm de largura vamos teclar ESC para terminar o comando deslocar e a gente apaga essa cota que a gente criou porque não tem necessidade dela bom agora para a gente desenhar a segunda linha do tento o que que é o tento tem gente que chama de vertente tem gente que chama de muretinha de mármore o tento do box são duas pedras de granito ou de mármore coladas onde você vai apoiar o seu box de vidro temperado de abrir ou de correr então para a gente fazer essa segunda linha a gente vai repetir o mesmo procedimento que a gente acabou de fazer só que a gente vai usar como base essa linha a primeira linha do tento e a distância vai ser de 4 cm então vamos lá no comando deslocar para a espessura da linha a gente mantém 0,25 para a distância aí sim a gente vai colocar 0,04 que são 4 cm no menu suspenso a gente mantém único clica no etapa de seleção no botão clica na linha do box que a gente acabou de criar e desloca o mouse para a direita clica com o botão direito do mouse para aceitar e clica novamente de novo vai mostrar a cota de 4 cm a gente vai clicar ESC para sair do comando deslocar e vai apagar essa cota que foi criada salvo o desenho bom, antes da gente colocar o chuveiro no lugar a gente precisa criar um ponto de ancoragem que vai ser na metade da parede do fundo do box então vamos dar um zoom para a gente visualizar melhor essa área que a gente vai trabalhar do box bom, então agora a gente vai no comando dividir e depois nos dois pontos da extremidade do box que é a parede lateral e a primeira linha do tento para terminar esse comando a gente tecla ESC então a parede já está dividida e o ponto esse ponto é exatamente o ponto de ancoragem onde a gente vai colocar o chuveiro então agora a gente vai arrastar o desenho chuveiro.dft até o box clicar e tecla ESC para terminar de arrastar bom, agora o que a gente tem que fazer girar o bloco do chuveiro para a posição correta e a gente vai usar o ponto de origem dele então vamos lá no comando girar bom, a gente tem dois modos de girar o girar e copiar ou só girar o girar e copiar ele é indicado por um cursor em cruz e tem um sinalzinho demais o só girar é só um círculo então a gente quer só girar então a gente clica no bloco para marcar clica no ponto de origem dele move o cursor para a direita na horizontal e clica agora a gente vai levar o cursor para cima e para a esquerda até o bloco ficar na posição correta ou seja, a gente quer girar 180 graus e clica agora a gente pode até dar um zoom para melhorar a visualização do chuveiro e a gente vai clicar no comando mover para colocar o chuveiro no local correto então a gente clica no bloco clica no seu ponto de origem e arrasta o chuveiro até o meio da parede naquele ponto que a gente já indicou clica e tecla S para terminar o comando mover bom, agora a gente já está com o chuveiro no local salvo desenho bom, então continuando a gente agora vai colocar os dois registros do chuveiro no nosso desenho e eu escolhi o acabamento livre da deca então para abrir o desenho vamos clicar no botão ir para a pasta inicial que é o segundo da barra da biblioteca depois a gente vai dar um clique duplo na ordem em deca, blocos, metais, livre tem que dar uma procuradinha porque está em ordem alfabética e vamos clicar agora no arquivo 4900C30PQ p.dwg que é o modelo que eu escolhi dentro do livre então a gente vai clicar em isometricdraft.dft e ok então você nota que a gente está com o desenho aberto numa nova aba então a gente vai dar uma arrastada nele para o centro da folha para ficar mais fácil de trabalhar como esse desenho também está no sentido oposto do que a gente vai usar no banheiro a gente vai girar ele 180 graus logo agora antes até de fazer o bloco para facilitar então a gente vai selecionar todos esses elementos clicando no CTRL A vamos clicar no comando girar preste atenção que eu estou com o ícone de girar copiando não é isso que eu quero então eu vou lá clicar de novo para trocar para o comando apenas girar agora nós estamos certo então eu vou clicar no ponto esquerdo essa primeira linha horizontal vou clicar no ponto direito vou levar, rotacionar o desenho para a minha esquerda 180 graus vou clicar e depois eu vou dar ESC para sair do comando girar agora eu ajusto o desenho na folha eu vou lá embaixo, clico em ajustar está meio grande, eu diminuo um pouco que fica mais fácil para a gente trabalhar agora sim a gente vai transformar esse nosso desenho num bloco então o que a gente vai fazer a gente vai clicar no comando bloco na barra de comando bloco a gente seleciona geometria vamos selecionar vamos clicar no botão origem e a gente vai selecionar como origem desse bloco o ponto central daquela linha inferior ou seja, é o ponto do eixo da torneira colocado na parede então agora a gente vai dar o nome de acabamento decalive acabamento decalive pequeno porque existe um modelo grande vamos clicar com o botão direito do mouse para aceitar ESC para terminar o comando bloco certo? agora a gente para salvar o bloco vai clicar no botão aplicativo na barra lateral a gente vai clicar em salvar como no painel salvar como vamos no item salvar como e na caixa de diálogo que foi aberta vamos selecionar a pasta blocos blocos de CAD e vamos alterar esse nome para acabamento .dft salvar então para terminar vamos fechar a aba acabamento clicando no X de volta ao nosso desenho a gente vai clicar no botão ir para a pasta inicial e depois dar um clique duplo na pasta blocos de CAD então ela está selecionada você observa que na parte inferior aparece a miniatura do bloco de acabamento já na posição correta então agora a gente vai clicar no botão layers layers e a gente vai ver que a camada ativa é portas e janelas porque ela está em negrito com isso o tento do boxe chuveiro que a gente criou nesse tutorial ficaram nessa camada então para criar a camada banheiro onde a gente quer colocar todos os elementos do banheiro a gente vai clicar no botão novo layer que é o primeiro da barra de layers escrever banheiro banheiro e dar um enter aí você nota que a camada banheiro ficou em negrito que é então indicando que ela está ativa agora a gente vai clicar no bloco do chuveiro manter a tecla control pressionada clicar nas duas linhas do tento do boxe para selecionar também agora a gente solta o control clica no botão mover elementos e na caixa de diálogo que abriu a gente vai clicar em banheiro e ok então esses elementos foram movidos para a camada banheiro então agora a gente vai clicar em biblioteca para voltar a enxergar os nossos blocos e para colocar os acabamentos dos registros de pressão que são as torneiras do chuveiro na posição primeiro a gente vai traçar uma linha guia ou auxiliar pelo centro do chuveiro que vai ser o nosso eixo então a gente começa clicando no comando linha clica no ponto de origem do chuveiro traça uma linha perpendicular a essa parede onde está o chuveiro clica para finalizar a linha e ESC para terminar o comando linha bom então com essa linha guia pronta a gente vai clicar no comando mover digita 010 em etapa deixa 0 tanto em x como em y clica na linha desenhada clica na linha da parede do chuveiro levo o cursor para a esquerda e quando aparecer 010 ali em cima em x a gente clica na linha novamente e tecla ESC para terminar o comando mover então agora essa é a posição onde a gente vai colocar o nosso acabamento do registro então agora a gente vai arrastar o bloco acabamento.dft para dentro do desenho solta o botão do mouse move o desenho até o ponto na parede onde está essa linha clica e da ESC para terminar de arrastar bom então agora para desenhar o segundo registro a gente vai clicar no comando mover usando o cursor daquele modo mover copiando que é o que tem a cruz e o sinal de mais digita 020 em etapa 020 deixa 0 para x e y clica no bloco do acabamento clica na linha da parede do chuveiro leva o cursor para a direita e quando aparecer 020 em x a gente clica na linha novamente ESC para terminar o comando mover pronto então a gente já está com os dois agora a gente apaga essa linha auxiliar que a gente criou a gente dá uma ajustada no desenho a gente vai lá embaixo ajustar para a gente poder enxergar ele inteiro e salva o desenho bom então na próxima apresentação a gente vai terminar o banheiro bancada, cuba, vaso, ducha enfim a gente termina o banheiro então espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e até daqui a pouco Vamos lá.